Agora é a... Brenda Brenda, Brenda, vem cá, fala um pouco comigo Você já subiu no toro alguma vez? Nunca Nunca? Nunca Maiana, ô Maiana, é... Brenda, por favor Atenção, câmeras, atenção A subida é importante, gente Vamos ver Ela subindo no toro É, vem pra lá, não, 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 pro lado de cá Não, 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 calma, calma, volta, volta É por aqui, ó, é pelo lado de cá, é pelo lado de cá Vem pra cá Pode vir, pode ajudar ela, pode ajudar É, é bem aqui É, é bem aqui Uh Brenda Será que ela vai se dar bem no toro mecânico? Programa João Inácio Show Ela também é linda Perfeita E as próximas aventuras das inacientes No programa João Inácio Show Será, serão intrigas Uh Uh Opa Tô gostando do movimento de câmeras Das imagens Incrível Uau Uh Pega leve, pega leve, pega leve Você foi melhor O rapaz lá foi melhor com a Maiana Foi mais devagar Vai mais devagar Vai mais devagar Vai mais devagar Mais devagar Mais devagar Ele quase nomeou Câmeras Atenção Aí o jogo de câmera Uh De lado, de lado, de lado De lado, eu tô vendo gente de trás e na frente Cadê o lado? Cadê o lado? Isso João Inácio Show Vai mais devagar Vai mais devagar Não tô no mecânico No João Inácio Show Vai, 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 vai Uh Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ela segura a filha Vem, vem Caramba, ela segura a filha Ai, ai Ai, ai Tira, tira Uh Vem cá, vem cá Incrível João tem um protesto Elas são meninas Tem que ser um pouco mais devagar